E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies E dessa vez pessoal, nós vamos jogar aqui num mapa chamado Cheese Breed Esse que é um dos mapas aí do queijo pessoal, nós temos também o Cheese Cube Unlimited E também o Cheese Cube aí, que já tiveram aqui no canal pessoal Esses mapas do queijo é só você procurar aí no canal que você vai achar também E o link vai estar na descrição aqui de todos os mapas do queijo que a gente já jogou, tá galera? Pra me ajudar com essa gameplay, eu estou aqui novamente com o Vitão E eu quero já mandar um abraço também aí pra alguns dos nossos amigos Que é o Bielson, o Matheus, o Jonatas, o Rafael, o João Gamer E também aí o canal... como que é, como que é, Vitão? Canal atualizando Canal atualizando, pessoal Então um abraço pra vocês todos aí Que são parceiros do canal e sempre acompanham as gameplays Eu acho Tem o Rafael e o Gabriel também, os irmãos Scott Um abraço pra vocês também, Rafael e Gabriel Então vamos começar aqui É nóis Vamos mostrar toda a skill no mapa do queijo Putz, mas tá morrido É pessoal, vamos ver O mapa do queijo sempre foi bom, hein galera? Lembrando vocês, pessoal, que os outros mapas do queijo que apareciam no canal aí Vão estar na descrição desse vídeo aqui Nossa, dois contos pra abrir a porta E também, pessoal, não esqueçam de me adicionar no Facebook, galera Eu quero estar mais próximo aí de todo mundo que curte o canal Mano, tem zumbi de queijo, velho É, o Bruno quer ter alcance Não, eu quero proximidade mesmo, cara É porque Twitter eu não consigo usar todo tipo de rede social E o Facebook é mais fácil Cara, eu nunca consegui usar Twitter, mano Como é que usa essa porra Ah, Twitter Não é difícil, não Nunca consegui usar esse trem Ó, os homens, ó Vai, cuida aí, Vitão Saqueia todo mundo aqui, ó Dois contos Pô, zumbi e blood Vai, Vitão Libera o trem, libera o trem Hahaha, tem fusível Que babo Ó, pelo menos aparece na tela É, nossa Os caras tão evoluindo no custom zumbi, tá vendo? 3.500, abre aí Nossa, 3.500, velho E arma? Que arma que vai sobrar? É o quê? M1 Nossa, eu prefiro pegar O SP-45, é boa, Vitão? Olha aí, é uma pistolinha, né? É, eu acho que é Bom, eu vou ficar aqui no primeiro quadrante E você fica no segundo aí, beleza? Vamos respeitar os limites Tem um corredor aqui Já matei ele Aí, beleza Pessoal, o zumbi de queijo, cara Vocês já viram isso? Se bem que nos primeiros Nos primeiros cheese clubs Os zumbis eram de queijo também Eu vou comprar essa USP aqui, Vitão Nossa Falei pra você comprar essa daqui, ó Ah, M1? Ah, eu não sou muito fã da M1 não, velho Na moralzinha Mas você vai estar ganhando ponto É, não Aqui eu estou ganhando ponto também Eu vou juntar os 3.500 aqui Pra liberarmos a porta do queijo Do queijo redondo ali Queijo 2 horas fora da geladeira Cheirinho de queijinho Ela é boa, Vitão Essa pistolinha aqui, cara Só que ela faz mais barulho do que mata Olha lá, ela tem Ô, seu fela Qual das partes de respeito aos limites Você não entendeu? Aproveita aí Nossa, beleza Eu vou liberar essa porta então Vai, vambora Porta liberada Aí, agora nós temos arma aqui, Vitão O que que é? MP5 Eu vou comprar Vou aqui, ó Ligar a energia Vai, bicho Cadê os bichos, cara? Tem que ir rápido Nossa, sua arma Faz um barulho da pega Quatro mil Quatro quanto? Ô, a sua metralhadora é muito alta Isso é louco Eu deixo o volume no quarenta, hein Não pega não Pega não Pega não Deixa aí Olha Pega não Larga aí Tenta passar o round Se passar o round aí, pega Eu quero é chiclete Que chiclete? Pega, pega, pega Ah, ô, 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 Bruno Aí Deixa eu ver aqui Já tô conectado aqui no ar No Wi-Fi Teve um Teve um escrito aqui, ó Que, ó Só mandou um desafio do brabo Pra mim Pro 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 Flávio Qual que é? Vou ver agora Você vai ganhar crédito O seu O seu headset começou a ficar lixo, viu Podia comprar um headset novo Com esse dinheiro aí seu Trabalha Vai, Vitão Chega o couro Ô, tonto O bicho vai matar o C Aqui, ó Foi o Carlos Daniel Algo assim Ele mandou Flávio O desafio de vocês Falar O que o Bruno fala Em todas as Em todas as o quê? Em todas as aberturas de vídeo Ah, fazer um intro Eu e o Flávio Então faz aí Começa por você Vamos ver se você dá conta Não, tem que ser abertura Abertura das braba? Só que, ô Carlos O que você falou é Pra nós dois fazer junto Ou cada um fazer Tipo Sincronizado Aí, ó Munição infinita Aí, ó Pistolinha, Vitão Faz ponta aí Pistolinha Ah, é Quero ver o que fazer Ué, sempre quei Esse aqui não, velho Olha Ah, porra Essa arma é muito alta A arma alta da porra Quanto que é a próxima porta, Vitão? Quatro Então vai, libera esse trem aí Olha a energia aqui no meio É bom que eles nem esconderam a energia, né? Tá tudo aí Aí, já era Aqui, ó Pá Boa Boa, boa, boa Energia liberada Olha aí que é bom Cara, você viu que no HUD tem um queijo ali Eu vi Que loucura, hein? Cinco mil Cinco Ô, que mapa Caro Que mapa capitalista, velho Você é louco Cinco conto pra abrir porta Imagina as próximas Então eu vou fazer Eu vou ficar aqui, Vitão Vou ficar no primeiro, segundo, terceiro quadrante E fazer ponto, beleza? Fica aí, não vem aqui não Você vai ficar nos três, velho Fica aí Que eu vou fazer rodinha com eles aqui Pra economizar bullets Vai Peraí Aí, eu vou fazer ponto agora Para, safado Ui, aqui Ah, invencibilidade, ó Peguei a invencibilidade É, o cara fica com uma fumacinha em volta Ó, essa MP5 aqui no recoil é bonita É, ela é boa, hein? Ah, eu vou abrir a porta já, hein, Vitão Vambora Ó, esses dois caminhãozão Tá, pô, os caminhão vai pra cima E aí, a próxima? Pô, tem caixa aqui, ó E a próxima é? Seis mil e duzentos Seis mil e duzentos Nossa, dois barril ali Deve ser cinquenta conta, então Ó, eu quero Vai, Vitão Eita Quero máquina de chiclete Não tem chiclete aqui nesse mapa, eu acho Acabou o gun Nossa, peguei mil e quinhentos aqui de zombie cache Nossa, eu ia ir tanto se você perdesse tudo Nossa, saiu o que aqui? Tem uma arminha aqui, velho Vou pegar Ai, tem um sniper Morri Droga, Vitão Caramba Tô voltando, Vitor Pro lado do respawn, ó Tô na ponte aqui, ó Vai, não me deixa morrer, não Tô com arma Calma, eu peguei Agalil aqui Então vai, então já Já vem descendo Que tem pouco zumbi aqui onde eu tô Na verdade não tem nenhum Tem três zumbis só, Vitor Mata os três e vem Vai, 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 vai Isso, larga esse vezes dois aí Ó Ah, Vitão Você é top Eu peguei um sniper Eu comprei essa arma aqui, ó HG-40 Não, AK-74 Ah, é verdade, AK Eu vou fazer ponto Aí, acho que é a do Dos zombies chronicles, hein Eu vou fazer ponto Pra comprar caixa Você já liberou aquela porta de seis conto? Não Comprei caixa e o jogo Ah, mano Cara, acabou A merda da minha arma Aí, ó A caixa aí Aí, eu vou comprar aqui E tô com um sniper capeta Aqui Aí Ah, mano Saiu a bao Isso Vai, vai, vai Dá o cover pra eu pegar É a bao? Vai Nossa, Vitão Olha o zombie blood Pega o zombie blood ali Calma Peguei Tá pressionado aqui, véi Aí, ó Boa Tá acabando, tá acabando Tá acabando Deixa eu trocar a minha Aí, Vitão Já libera esse trem aí pra nós Feng Ó, vai, galera Tamo avançando aqui no mapa, hein A próxima porta Sete Sete conto, véi Nossa, e tem mais Tem mais uma Duas Três Quatro Eu acho Eu acho, mano Que Que ele colocou as armas já do Já do Do Bell 3 Já original Sem ser morto A bala é que demora três, mano Pra recarregar Cara, ó Você imagina o preço das próximas portas, véi Ah, só vai aumentando Eu acho que eu não vou comprar mais caixa, não Tô com arma aqui pra fazer ponto Pra PDW Pega, não Ah, é verdade Larga aí Bom, vou fazer o seguinte, Vitor Vou ficar nos três primeiros quadrantes aqui Fazendo roda e fazendo ponto, beleza? Sete conto e a próxima porta Vai cair bonito Só sei Não, não vou cair não Fica cegado A minha cota de queda já foi Agora eu quero Windows Vine, cara Precisa de três portas Pra gente chegar no Windows Vine Vai, Vitão FFF Força, foco e fé Vai daqui Aí, beleza Fiz uma carreirinha aqui, ó Recarrega, bala Eu vou comprar Sabe o que é? O Speed Foil Que eu tô precisando Nossa, véi Pior que o Aqui onde eu tô Tem respawn nas costas, véi Nossa, infinitame, ó Agora, rapaz Agora eu jogo com o botão apertado Aqui, ó Preciso nem mirar Toma, seus safados Ô, você tá gastando tudo Dinheiro, Vitão Para de gastar dinheiro Comprar só o Jugger Comprar só o Jugger, safado Ah, você quer que eu vou morrer Quando eu tô recarregando? Não, é Comprar só o Jugger Se vira com o Jugger, cara Senão não vai sobrar grana Pra nós, é boa Tem quatro portas ainda Sete Deve ser sete, oito, nove, dez Pra chegar no final Comprável depois Então vai Como que esse cara conseguiu Pô as armas do BO3, mano Dos Ombuds Chronicles Ah, os caras já conseguem, ó Código do jogo Já dá pra acessar, né? Caralho Já fica por aí Você tá fazendo mapa nível 3R É, já tem uns mapas brabos, cara Tem uns mapinhas top demais, né? Tô fazendo ponto aqui, velho Porque eu, ao contrário de você Eu me preocupo com o objetivo Nossa, velho O lugar que eu tô aqui é muito osso Se fodeu Não dá pra ficar, não, velho Os caras tão fechando Quase toda hora ali Só que vem negro pra caralho Vem Mike aí Nossa, ó Você matou todos os meus caras, né? Seu safado Você é de nada Death Machine Arma normal Cara, ó Dá pra liberar a próxima porta, velho Mas e aí Libera, vai Liberar Bom que você sabe Quanto que é a próxima 8250 Cara, nós dois ficar juntos É BO Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar a Quick Revive Porque se você cair Reviver no meio do round Não tem jeito É, pode cair Aí, ó Dá a facada, então Aproveita a facadinha Nossa, mano Os caras é foda Os caras pegam o modelo Da N94 BO3 E colocam o som do BO2 Certo? Não, Vitor Facada, Vitor Aproveita Atira só quando você for morrer Saiu um parado ali, ó Saiu imortalidade Nossa, peguei uma arma, velho Peguei a... Peguei a M1927, velho Que sorte, cara Aí, ó Fica só acumulando os negros Aí agora Vai, Vitão Vai, Vitão Morre não Tem zumbi sem cabeça Aqui Falta um Vai, Vitão E sem pecar punch Ah, eu vou lá comprar Tem que liberar a próxima porta A próxima porta Pra pegar o double tap, velho É 8.250 E agora é sua vez Porque você tá com um monte Milhão de perks Vamos pegar o kick revive lá, Vitão Pra garantir O que você acha? Pode ir, mano É raud cachorro É, então Mas depois desse aqui Não é mais Então vai Vamos lá, hein Peguei Se você precisar É Deadshot É, o Deadshot também é bom, velho Se você for ver Nesse mapa aqui Pra você Potencializar o dano Vai, Vitão Sobe Sobe e vaza Vou tentar aqui ainda, Vitão 70 zumbi, Vitão Ah Então eu tô com o MS After Banner 70 zumbi 70 zumbi Nossa, velho Isso é muito bom Pega 1x2 agora, Vitão Aí fica show Eu queria o Power Vacuum Ajudar Pega 1x2 Que aí fica filé Eu achei um cantinho aqui Que o zumbi não me pega pelas costas Rapaz Tô jogando com o botão pressionado aqui, velho Sem dó Sem dó Sem dó Sem dó Eu quero ver você morrer Não, nada de morrer Tem um Dinha de sangue Ah, carai Recarrega Tem uma bomba aqui, mano Vou pegar não Vou pegar não Vou pegar não Beleza Tem bastante bicho É Ele colocou Ele substituiu o som das armas Ele colocou O som original Ó, Vitor Que beleza Dá pra não liberar duas portas Um round de zumbi Vai, Vitão Vai, vai, vai Abre a porta Abre de 8 Ainda eu compro o Double Tap Ui, delícia Não, você não vai comprar não Agora eu compro Qual que é a próxima? 9 conto Puta que pariu, velho Esse mapa é muito capitalista Eu peguei o Double Tap Ah, mano Vou cair Deu internet corrupt Corre Eu vou levar os bichos daqui, então Vou pro mesmo lugar que eu tava Pega outro aqui no Infinity Emel Ah, parece pro zumbi Aqui lá é bom 1x2 Ó, mas sabe o que é bom? No próximo Junta 4 conto Que no próximo a gente pega o Windows Line Aí já fica filé Ai Ah, mano O cara sem cabeça Tá me batendo Vai, vai Você vai voltar no Bolsonaro? Eu tô querendo Eita Preula Nossa, tem muito negro aqui Beleza, Vitão Vou ter que dar um jeito de correr daqui Vai Agora Aí, falta 20 Tá tudo comigo, cara Tudo comigo, Vitão Beleza Quase acabando Aí, falta 4 Vou liberar a porta Para a viada Não pode vir, então Aí, beleza Nossa Se não tem barreira ali Eu ia morrer Vou liberar aí E nós já compro o Windows Line E aí vai faltar uma porta só Se fosse uma hardcore Mano do céu Seria E ele tiraria Essas Se fosse Parede invisível É, então Se fosse Ia ser brabo, hein Aí, ó Deu Deu a grana Falta uma porta Falta uma porta de 10, 250 É o C, Vitão Eu tô sem dinheiro Mas você tem mais que eu Não sei o que você tá falando, não Drive Vamos lá, hein Então fica aqui aonde que nós tá Então, Zé Nossa Eu tenho bastante bala Não, eu vou ficar Não, eu tenho que dividir, Vitão Sabe por quê? Porque aí fica mais fácil Entendeu? Esse mapa parece que tem Escudo É, porque tem Tem coisa de montagem Ali na frente Eu tô aqui no começo, ó Rodando de boa De leve Cegadinho Aí, já tomei o primeiro tapa Fiz lá esses corno Cara, o Windows Line É muito bom, cara É muito bom O Windows Line Ainda mais que fica Recarregando toda hora, velho É, e quando não recarrega Não, e quando não recarrega É B, ó Ah, Vitor Eu me fudi Pega um Kabum Tem um Cara, volta Vitor Para de atirar aqui Tem um Tem um daquele bagulho O Time War Aqui, ó Que para o zumbi Pera aí que eu vou pegar Pera aí que eu vou pegar Aí Vai dar, vai dar, vai dar Vai dar, vai dar Nossa, vai ser muito bom Beleza Vai Faz ponto Caramba, velho Outro desbitei aqui Mano, comprei essa Fih, comprei essa N aqui, mano Não, eu tô com arma boa Tô com o Ball E tô com a M1927 Cegado Nossa, esse Time War Aqui vem na hora certa Mas já tá com 8 mil, comprei É, então Passa o round, Vitor Passa o round Que tem uma Death Machine aqui Passa, passa Passa, Vitor Pode pegar Pegar Aí Agora Eu vou liberar A porta Eu já tô indo aí Pra sua direção Eu vou liberar A porta E eu vou fazer Pegar a banda Safado Não, junta o dinheiro Ele tá me tirando Ô cara Eu abri muito mais Porta que você Você é safado Quer sobreviver Ou quer morrer Quero Passar o mapa Eu quero viver Aí, ó Tô Matando de Death Machine De boa Acabou a Death Machine Aí, ó 10 contas É 10 e pouco Peraí 10, 250 Falta Falta 100 Nossa, velho Vai Pode Abre Bora Bora, bora, bora O que tem aqui? Hã? Trocar sua arma Ah, dá pra trocar Dá pra trocar Minha arma com você Opa, então Vamos pegar minha arma Nossa Dá pra trocar a arma Vai, Vitor Segura lá Segura na ponte lá, velho Nossa, é B.O. ficar aqui os dois Travou minha arma, Vitor 25 mil 25 mil final Aqui, ó Tem aqui Uma arma Pega, pega Porra, velho Que sorte Ainda é a N ainda Recuperei minhas balas Que largo Pega essa arma aqui pra mim Ah, eu tenho que pegar Ah, mas aí eu vou perder a minha Pô Você não consegue pegar? Eu entendo É corrupt Ó, vou pegar Pronto Agora pega a minha Já era O final é Uts 25 mil Ah, eu tô com a Galil Lerda Fez o pack? Não Tô com a MG08 Tá, então ó Você junta a grana Pra fazer o final E eu vou fazer o pack Na minha M19-27 Beleza? Pode Peraí Ó lá, ó Municiono Compra MG08 aí Ah, é verdade Nem tinha percebido Que ela tá aqui É dois contos Será que eu compro? Será que eu não compro? Bom, você vai fazer o final? Vou Então eu vou comprar Peraí, então Deixa eu fazer pegar a ponte aqui Ups Ixi De volta Vai, vaza daqui Vaza daqui É melhor ficar um em cada canto Eu fico aqui Aqui é meu pronto Então Eu tô cuidando da ponte aqui, ó No man Opa Recarregou Recarregou Então vai Cuida da ponte É o que eu tô aqui Todo mundo Então beleza Aí já tô com grana Pra você pegar a ponte Faz o Não faz mais ponte não, Vitão Faz o final Faz o final Faz o final Vamos fazer o final Eu deveria ter feito Pega a ponte na M Você fez em qual? Na MG Nossa, ela fica muito alta, velho Olha O barulho Vai Opa Pô, saiu um vezes dois ali, ó Ah, acabou o meu Windows Vine Pega lá Eu também Nossa Então não é muito bom Nossa Peraí que eu vou pegar o Não Faz roda Vou pegar o vezes dois, cara Então vai Vamos aproveitar Deixa eu fazer o pack Na minha Eu não vou fazer na MG Vou fazer na minha Não, vou fazer na MG Assim Ela é boa Eu tô com ela aqui É, ela é top Magna Collider O bom que ainda É que tá com a animação Da coronhada Na facada Trem delícia Vai, Vitão Aproveita Faz dinheiro Faz dinheiro Não, fica no meio da ponte Fica no meio da ponte Que os zubis vêm pra mim Faz aí Faz dinheiro Tô aqui Tô pegando eles Vai, recarrega No meio da ponte Eu tenho mais uma Windows Vine Nossa, véi Tá muito alto essas armas Oi Você pegou a invencibilidade? Aham Vai Ó Preciso de um help Tô recarregando Boa, já foi Carai, véi Ai, conecta Aí, ó Infinito Ammo Tapou Agora Agora pegou pesado Segura o último Segura o último Segura o último Não mata Não mata Não mata Joga suas granadas fora, Vitão Joga fora Joga fora Eu vou tirar aqui Um screenshot aqui Desse pack-a-punch Leva o bicho daqui Aí, leva ele Pode levar Tirar uma screen Desse pack-a-punch De queijo Shed or cheese Upgrade your cheese gun Que massa, véi Esse pack-a-punch Ficou Ficou bacana demais Beleza, Vitão Pode matar Vou matar Com o coronhado E aqui Dá pra pegar o quinto Perk, Vitão Você testou? Uhum Pode pegar Quando você quiser Então eu vou pegar aqui O Todos O recarga rápida É Segura sua grana aí Que a gente vai fazer O final Nesse round Tem 120 Cheese sticks Aqui Sobrando Beleza Estou comprando Tudo aqui Sem dó Vou pegar Até o deadshot E o stamina Spin up Ah, mano Eu queria ver Como que essa N94 Seria nos zombies Do Bells 3 Opa A porra Nossa Os bichos Vêm muito mais Aqui embaixo, Vitão Do que em cima Nossa, véi O tiro seu Parece que está Dentro da minha cabeça Pior que você está Lá em cima Quando eu atiro Você ouve também Alto, meu? Aham O bom é Com a noida Eu ia atirar junto Aí O piseiro está garantido Ó, é para você ver Vai Ó Nossa Verdade mesmo Eu peguei Peguei É morrer Peguei nove perks Nove perks Então vamos lá, Vitão Depois desse round aqui A gente finaliza o mapa, hein Zumbi de queijo, véi Zumbi de queijo Peca-punch De queijo Opa Vou fazer peca-punch Aqui na Não, não faz não Ah, você já está com grana Para caralho Eu queria tentar pegar Uma arma amarela E a porra Ia ficar da hora Olha o re-peca-punch Deixa eu fazer Mais peca-punch Nela Para tentar ficar amarela Vamos ver se eu dou conta Amarela Roxa Vai, mais uma vez Amarela Aê Nossa, agora Ó Peraí, Vitão Deixa eu tirar mais um screenshot Round 24 Sai do meio, caralho Então é isso, pessoal Concluímos aqui O mapa Cheesebridge Esse mapa aqui É bem legal, pessoal Bem dificinho Bem capitalista também As portas são muito caras Aí, ó Você precisa de Mais de 50 mil Para abrir todas as portas Cara É muita grana E o mapa aí É bem Bem bacana mesmo, galera Bem dificinho Ele segura os melhores Perks aí Para o final do mapa E isso torna ele Deixa ele aí Com uma dificuldade Alta Então Espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Para ajudar a gente Quero deixar um agradecimento especial Ao Vitão Que me ajudou com mais Essa gameplay E convidar vocês A se inscreverem No meu Facebook Lá, pessoal Quero ter mais proximidade Com vocês aí Tá ok? Mais uma vez Eu quero agradecer Ao Vitão E todo mundo que ficou Até o final Um forte abraço E até mais! E até mais!